Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão aí, né? Hoje é quarta-feira, certo? Dia 23 do mês de setembro, que é o mês 9 de 2020. Gente, hoje nós vamos falar a disciplina de História, de Geografia e de Ética, tá certo? Só que durante essas três disciplinas que a gente vai estudar, nós vamos falar sobre o trânsito, segurança no trânsito e responsabilidade no trânsito, certo? E a Tia Fernanda colocou esse conteúdo agora, certo? Porque também nós vamos ter aí o dia 25, né? Que é o dia do trânsito, tá certo? Então, a Tia Fernanda já começou, começa hoje. Por que a Tia Fernanda também vai acabar o dia 23? Porque assim, gente, amanhã, que é dia 24, nós vamos encerrar hoje, que é o dia 23. Porque amanhã, meus pais, vêm buscar as avaliações de vocês, certo? Vocês também vão ter uns dias para poder fazer essas avaliações, tá bom? E a gente vai passar para as nossas aulas, porque vocês vão estar concentrados e fazendo, né? Essas avaliações, tá certo? Então, a Tia já vai trabalhar hoje para que vocês tenham o dia 25, certo? Então, vamos lá. Olhem para o quadro, tá certo? Então, vamos lá. Começamos com a história, o trânsito. O trânsito. O trânsito é um conjunto de deslocamentos diários, né? Que são necessários para a população dos indivíduos e conforme as suas necessidades. Foram criados os meios de transporte a fim de facilitar esse deslocamento. O crescimento da população mundial e a revolução dos meios de transporte obrigaram o homem a criar normas de trânsito, gente, visando a educação de motoristas e pedestres para o uso de veículos e vias. Escolha um motorista conhecido, você passa a entrevistar e descumpra um pouco mais do que as pessoas pensam sobre o trânsito século. Então, gente, a princípio, nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. O trânsito, vocês sabem que tem que ter todo um cuidado, principalmente no caso do motorista, certo? Porque, às vezes, o motorista leva muitas pessoas e leva poucas pessoas. Mas a responsabilidade dele é a mesma, porque ele está lidando com vidas, tudo. Então, as pessoas, ao longo do tempo, foram tendo as ideias para poder evitar os acidentes, certo? E, realmente, ajuda bastante. Mas, infelizmente, quem dirige tem que ter responsabilidade com ele, com as pessoas que estão, né, que ele está levando. Por quê? Porque muitas motoristas têm responsabilidade, têm que cuidar, mas tem outros que não têm. Por isso que acontecem os acidentes, certo? Então, foi criadas as placas, como vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo várias placas. E essas placas aí, ela ajuda a organizar o trânsito, certo? Além de elas indicarem, como vocês estão vendo aí, as setas, certo? Além de elas indicarem, ela ajuda, né, a preservar a vida das pessoas, certo? Mas, aí, gente, a gente tem que ter, como a gente já falou, o cuidado. Porque, às vezes, vocês estão vendo aqui nessa escala, né, tem o nome lá, claro. Mas, geralmente, tem motoristas que não respeitam, certo? E, aí, onde acaba acontecendo os acidentes com as pessoas. Por quê? Porque não respeita. Hoje em dia, as pessoas, gente, vivem correndo, né, correndo e acabam. Muitas vezes, acontecendo, gente, os acidentes. Porque as pessoas, muitas têm responsabilidade no trânsito, mas muitas que não têm, certo? Então, temos que respeitar o trânsito, observar bem a questão das placas, para manter a questão dos acidentes, certo? Porque isso, às vezes, acaba acontecendo, porque as pessoas hoje vivem em uma correria muito grande. Aí, acabam sem ter o cuidado com o trânsito. Então, temos que ter bastante cuidado, né? Então, ó, o trânsito. Transitar quer dizer sim ou como ver. O trânsito é a locomoção, o movimento das pessoas, animais e veículos, para evitar que acidentes aconteçam no trânsito. Existem, turma, as leis de trânsito. É o que a Tia Vânica está falando, certo? Então, nós temos, aí, as placas, como vocês estão vendo. Eu sei que muitas, aí, vocês conhecem, né? Nós temos o Pai, nós temos o que indica, né? De um lado, do outro. Aqui, para o Bíblio, né? A questão de estacionar, 80 km por hora, né? Indica que você vá em frente, né? Suba, né? Aqui vira o ponto de anário, tá certo? Aí, nós temos também, aí, do Minho, É o semáforo, certo? O vermelho, o amarelo e o verde, né? São as cores do semáforo. O que significa o vermelho? E é que sabe, né? O sinal, o vermelho, né? Indica que o sinal está fechado. Comunica ordem, para. O amarelo, né? O sinal que indica atenção. E o verde, né? Sinal aberto. O motorista ou o pedestre pode seguir. De jeito que nós temos que ter aí, certo? Cuidado nessas cores, né? Para que não haja questão também de acidência, né? Aí, tem o semáforo. Aí, fora, nós temos o semáforo de motoristas, né? E nós temos também o semáforo, que é esse aqui. E também nós temos o semáforo do pedestre, né? Que são as pessoas que andam, né? A pé. Não faz questão de atravessar, certo? Nós também, voltando aqui à questão das placas, né? Contém sinalizações que devem ser respeitadas. Evitando imprudência e acidente, né? Nós também temos aí, né? A faixa de pedestre, como vocês estão vendo aí, Que é o melhor local para atravessar uma rua. Gente, aqui, quando a gente pega essa faixa de pedestre aqui, É o direito é de nós passarmos quem está a pé. E os carros que vêm têm que parar na faixa de pedestre, Quando tem pessoa atravessando, tá certo? No livro de vocês, é na faixa de 43, E falando de cada um, né? A faixa de pedestre, as placas, E também nós temos o guarda, né? E ele é quem controla o trânsito, E nos ajuda também a atravessar na rua. Vocês estão vendo aí, como aqui, Quantas coisas, é... Que o homem criou, Para que a gente tivesse a questão de proteção, né? Isso, né? Tem a faixa de pedestre, como vocês estão vendo, Nós temos a ciclagem, que a gente já gostou, Nós temos o guarda, né? De trânsito, Nós temos o semáforo de motorista, Que é esse aqui, né? E também nós temos o semáforo de pedestre, certo? Então, assim, gente, Tudo isso é para que a gente possa evitar acidentes, né? Porque se a minha mãe não fizer isso, Nós vamos acabar aí, gente, se machucando, né? E aí, se a gente se machucar, né? Às vezes, a gente, né? Muitas pessoas perdem a vida, né? Por conta de irresponsabilidade, Por conta de não ter cuidado, não dá-nos, tá certo? Então, a dióquia da rua, Como vocês, a página 43, Nós vamos para a página 44, de história. Cante a canção junto com os seus colegas, né? Como a gente não está com os nossos coleginhas, Certo? A gente vai só fazer aqui a lei, Certo? Então, cuidado, criança. Criança, cuidado quando atravessar uma avenida, Ou numa rua qualquer. Olhe para um lado, olhe para o outro, Para não ser atropelada. Ande somente pela calçada, Ande contente, sem se machucar. Muita atenção antes de atravessar. Olhe o farol, Espere o sinal fechar. Vermelho para os carros, Você pode passar. Verde para os carros, Você tem que esperar. Nunca atravesse. Se o farol estiver amarelo, Da cor do sol, Nunca atravesse fora das faixas. Ela é o espaço de segurança, Onde as crianças podem passar, Onde os carros têm que esperar. Aqui é uma canção, Mas a tia já fez a leitura para vocês, Certo? Essa musicazinha é de Milton, É de Oliveira, Certo? Está no CD, Coisas de Criança, Que foi publicado em 1996. Na segunda questão, Circule dentro dos objetos para seguir, Aquele que você deve colocar, Assim que entra no carro. Nós temos aí o anel, É isso que a gente tem que colocar. Capacete. Dentro do carro, A gente usa capacete, Fone de ouvido, Ou o cinto de segurança. Ah, Eu sei que vocês sabem, No carro, A gente tem um cinto de segurança, Que a gente tem que colocar. Assim que a medida do carro, A gente tem que colocar. Certo? Terceira questão, Dentre as pessoas a seguir, Se cuida aquelas que precisam de cuidados especiais, Para transitar. Gente, Nós temos aí, Nessa imagem, Nós temos uma mulher grávida, Ela precisa de cuidados? Sim, Nós temos aí, Uma cadeirante, Certo? Que anda na cadeira de rodas, E nós temos uma pessoa de amuleto, Né? Que ela se machucou, E tem que andar com ela. Então, Essas, Essas, Pessoas, Elas tem que ter, Né? A questão do cuidado, Tá bom? Então, Essa é a atividade de sala, Certo? E a de cada, Sua página 45, É facinha, A quarta questão, Ligue a imagem, Ao que ela responde, Nós temos faixa de pedestre, Semáforo igual de trânsito, Né? Pelas imagens que a gente mostrou, E a explicação, Dá para vocês fazerem tranquilos. A quinta questão, Qual é o melhor local, Para atravessar a rua? Marque com o X, Atitude C, Né? Nós temos aí, Quas imagens que vocês vão saber, Tá bom? Sexta questão, Pinte no semáforo, De motorista, A cor indicando, Que o pedestre, Pode atravessar a rua? Tia também falou, Sétima questão, Observe as coisas semáforo, E escreva o significado, De cada uma delas, Tá bom? Então, Quando a gente fala agora, Em segurança do trânsito, É tudo o que a tia já falou, Né? Que todas essas, Né? Todas essas questões, De placas, Né? A questão de, Da faixa do pedestre, Né? Do semáforo, Né? Do cinto de seguranças, Elas são o que? Segurança no trânsito, Certo? Com o rio? Então, Nós temos que ter, Bastante, Gado, Certo? E, né? Usar-se de maneira correta, Então, Vocês aí, Vão pegar o rio de conceito, Geografia, Certo? E abrir aí, Na página, Cinquenta e, Quatro, Então, Vamos lá, É outra musiquinha, Né? Vamos cantar, A canoa virou, A canoa virou, Por deixar ela virar, Por causa de, Você vai dizer o nome, Né? O nome que você quer, De um coleguinha, Certo? Ou de uma pessoa que você gosta, Por causa de, Que não soube remar, Se eu fosse um peixinho, E soubesse nadar, Eu tirava, O nome da pessoa, Do fundo do mar, Se ele ir para cá, Se ele ir para cá, Aí você vai dizer o nome da pessoa, É bela, E que quer casar, Agora, Com você, Letra A, Qual é o meio de transporte, Citado na cantiga? É o que é A? Qual é a imagem que tem? O que foi que a tia falou? A canoa virou, Por deixar, Por deixar ela virar, Foi por causa de, Que não soube remar, Então, Aí o que tem é a, A canoa, Que povo utiliza, Bastante esse meio de transporte, Quem é, De um? Esse transporte, Aquaterrestre, É ele, De que maneira, É feito esse meio de transporte? Ele é feito de que? De madeira, É isso? Então, Voltando agora, Ao nosso assunto, Que sejam lançando o trânsito, Todos os anos, Milhares de pessoas, São vítimas de acidentes de trânsito, Como atropelamentos, De pedestres, E ciclistas, E choques, Entre veículos, Que resultam, Muitas vezes, Em vítimas fatais, O Código Nacional de trânsito, Determina, Algumas leis, Que precisam ser cumpridas, Para que haja, Ordenamento no trânsito, A maior segurança, Para as pessoas, Vamos ler, E conhecer, Algumas regras, Crianças menores, De 10 anos, Devem andar no banco, Traseiro, Do veículo, Bem, Acomodados, E usando o cinto, De segurança, O pedestre, Deve, Adapestar a rua, E sempre na faixa, Para a sua própria segurança, O uso do cinto, De segurança, É obrigatório, Para que todas as pessoas, Que estão, Dentro desse veículo, Certo? Como já tinha falado, Para vocês, As seguranças, Que a gente tem que ter, No trânsito, Certo? E uma delas, É usar o cinto, De segurança, Certo? E, A nossa disciplina de ética, Gente, Responsabilidade no trânsito, Certo? É, Os motoristas, Ter aquele cuidado, Né? É, Usar o cinto de segurança, Andar devagar, Respeitar a sinalização, Você que vai, Nunca, Coloque, Né? O cinto de segurança, Certo? Para evitar acidentes, Né? Porque, Gente, É muito triste, Uma pessoa que levou acidente, Né? Que se machuca todinho, Tem que ir para o hospital, Ou que, Muitas vezes, Acaba falecendo, Né? Certo? Então, Vamos ter bastante cuidado, Tá bom? Então, Fiquem com Deus, Gente, Né? Boas avaliações, Preste bastante atenção, Tá bom? Tchau, Tá com linda saudade, Doutor. Obrigado.